Em Portimão houve também um caso semelhante. Um homem perseguiu e ameaçou a ex-companheira que estava numa casa-abrigo para vítimas de violência doméstica. Durante a intervenção da PSP, o suspeito barricou-se no local. O agressor descobriu a morada da casa-abrigo de apoio às vítimas de violência doméstica para ameaçar a ex-companheira. Na última noite, bateu à porta da habitação no centro de Portimão, no Algarve, e nas mãos o suspeito empunhava uma faca. Na tentativa de chegar à ex-mulher. A PSP foi acionada para o local e quando os agentes chegaram foram ameaçados de morte. A seguir, o suspeito barricou-se e por volta da uma da manhã desta quinta-feira, a PSP teve de recorrer a um negociador e ainda ao corpo de intervenção. Durante o episódio, o agressor terá feito várias ameaças de que se iria suicidar. A negociação entre a polícia e o suspeito aconteceu até às três e meia da manhã, a altura em que o homem acabou por se entregar aos operacionais. Foi detido e esta sexta-feira deverá ser presente a um juiz.